Aplausos 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 Eu ligo a poesia, nasce doce marinheiro Diria doce o meu lar, o sol e o janeiro A igreja de São Paulo e o mar Oeste, oeste, norte e sul, com o norte e sul O ar, o sol e o ar É na rua, é na rua É na rua, é na rua Não fiz saída com o outro Já tem que sair de dinheiro Com o amor em cada outro A se eu fosse marinheiro Não fiz saída com o outro Com o amor em cada outro A se eu fosse marinheiro Com o amor em cada outro A se eu fosse marinheiro Com o amor em cada outro A se eu fosse marinheiro Eu não tinha partido Com o amor em cada outro Com o amor em cada outro A se eu fosse marinheiro Com o amor em cada outro Não fiz saída com o amor Não fiz saída com o amor Não fiz saída com o amor Não fiz saída com o outro Com o amor em cada outro Com o amor em cada outro Com o amor em cada outro Não fiz saída com o amor em cada outro A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.